Tecnologia de ponta, baixo custo operacional e prazos curtos para aprovação de créditos. Essa é a proposta do Banco Agro, que foi fundado ontem aqui em Brasília. E quem vai contar pra gente como será a atuação da instituição é o CEO do Banco Agro, o Rui Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Rui. É uma satisfação te receber aqui no Agronotícias. Satisfação também falar com você, Tiago. Um prazer falar com vocês do Agrotarte. Bom, conta pra gente então como que vai ser disponibilizado essas linhas de crédito aí para os produtores e qual o nicho de produtores que vocês vão estar aí atuando, seus pequenos, médios, grandes, pra quem de fato é o Banco Agro? O nosso foco é para os pequenos e médios produtores rurais, Tiago. Esse é o nosso verdadeiro foco. Uma das dificuldades que os produtores têm aí é dentro das linhas de crédito, a aprovação que muitas das vezes demora bastante e depois principalmente o Plano Safra, que vem para auxiliar os produtores. Vocês vão estar trabalhando também aí junto com essas duas questões que são tão importantes para o agronegócio brasileiro? A gente veio justamente para tirar essa burocracia que existe hoje no mercado. Então, o Banco Agro, hoje a gente quer liberar o crédito em um tempo mais rápido para os pequenos e médios produtores rurais. Certo. E essa questão do Plano Safra que é tão importante, vocês também vão estar atuando dentro dela? Vamos estar atuando sim. Tanto o Safra como o Plano Safrinha. Tá certo. A proposta então é facilitar a vida dos pequenos e médios produtores rurais? É que também vão poder contar com esse seguro de Safra. Isso também está dentro do alinhamento de vocês do Banco Agro? Sim. Todo o serviço que outros bancos tenham, nós vamos estar junto com o pequeno e médio produtor rural. Tá certo. E o pessoal que está nos acompanhando agora, que queira conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, como eles podem fazer aí para chegar até o Banco Agro e ter acesso a essas linhas de crédito que vocês estão disponibilizando? É só ele entrar lá no nosso site, bancoagropagamentos.com.br e abrir a conta dele. Ele terá um serviço rápido, eficiente e bem diferenciado, com as melhores taxas do país. Certo então, Rui. Tá aí o recado que está dado. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Tivendo mais novidades, você retorna aqui e conta tudo para o nosso público, tá bom? Eu que agradeço, Tiago. Boa tarde e até mais. Tá certo. Boa tarde para você também.